E se você tem um Samsung Galaxy A16 5G e quer deixar ele muito mais rápido ativando recursos secretos eu vou te mostrar como desbloquear essas funções no seu celular e otimizar o seu mais novo smartphone, transformando ele em uma verdadeira máquina de performance Sejam bem-vindos de volta ao TechAlerta, eu sou o Davi e pessoal, vamos lá, bora transformar o seu celular completamente porque eu vou compartilhar com vocês dicas fáceis, truques escondidos e funcionalidades incríveis que você nem sabia que o seu Samsung Galaxy A16 tem Bom pessoal, bora começar do básico, bora organizar o nosso celular Olha aqui, é a tela inicial, vocês podem ver que os ícones seguem um padrão só que tem um ícone aqui que não está no padrão, que é o ícone de mensagem O que a gente pode fazer? A gente pode remover ele da nossa tela, não é deletar, apenas remover e trazer um ícone para aqui e preencher esse espaço Então a gente vem para cá e traz o ícone de contato Então todos os ícones aqui ficam no padrão da Samsung Bom, tem outro ainda, um aplicativo que eu posso remover que ele não faz parte aqui do meu interesse, que é a loja Aqui eu posso trazer um ícone de aplicativo que eu uso muito, que é o Google Chrome Então eu posso arrastar ele daqui, movo o da cá e boto para cá Então aqui, já temos aqui um ajuste já inicial, mexendo aqui no layout do nosso dispositivo Agora que eu já fiz aqui a pré-organização, eu posso simplesmente remover esse widget daqui, né pessoal E não é interessante, já tenho o da Google aqui, o do Chrome Aí eu posso trazer outro widget que vai me ajudar demais para otimizar o meu smartphone Então aqui em widget eu posso trazer ele para cá, olha só pessoal, ele está por aqui, né E tem os widgets de recomendados, vocês podem ver aqui, ó Recomendados, assistência do aparelho E é esse aqui que eu vou buscar Esse widget aqui, pessoal, eu vou adicionar E para ele ficar no padrão do meu dispositivo, o que é que eu posso fazer? Simplesmente, pessoal, eu posso arrastar para cá e editar Está vendo que ele ficou muito, muito aceso, eu posso simplesmente apertar e segurar Venho em configurações E posso reduzir a opacidade dele aqui, ó Para 60%, né Isso aqui vai me ajudar demais e deixar um visual muito mais bonito, né Olha só, isso aqui já ficou bem bacana Eu também posso remover esse widget aqui de clima Para trazer outro widget aqui para a minha tela inicial Olha só, pessoal Esse widget que eu vou trazer para vocês é o widget de relógio Vocês podem ver que, por padrão, o seu celular Samsung já tem vários widgets aqui de relógio, né Olha só, tem esse daqui, mais esse, esse bem simplesinho, né Mas eu posso trazer outro widget E esse widget está lá na Play Store São os widgets da Google Você vai baixar ele, vai instalar E assim que você baixar e instalar Ele vai automaticamente já aparecer aqui na área de widgets, né Que é o relógio da Google Olha só, ele fica logo abaixo do relógio que você tem Então temos aqui algumas opções de relógio, né Como esse aqui que já vem com cronômetro Dependendo aí do seu estilo, vai te ajudar Tem esse aqui também E outros relógios maiores Olha só, pessoal Isso aqui é bem interessante Então você pode fazer aqui essa variação, né De estilo Bora selecionar esse aqui Olha, pessoal Está aqui Ele vem para aqui A gente pode arrastar ele de volta para cá Ó Vamos trazer ele para cá, para o cantinho Para deixar a nossa tela mais bonita e super estilosa, tá Desse jeitinho aqui A gente consegue simplesmente já organizar a nossa tela Deixando o nosso celular Samsung muito bonito E super estiloso Ainda aqui na parte de personalização A gente pode agora personalizar a nossa tela de bloqueio Para a gente finalizar essa parte Então aqui, ó Papel de parede e estilo A gente seleciona E aqui, pessoal Vocês estão vendo que tem duas opções Tanto esse aqui, quanto esse aqui A gente vai selecionar essa opçãozinha aqui, ó Que é a da tela de bloqueio Fazendo isso aqui, pessoal A gente pode simplesmente mudar o nosso relógio Olha só A gente tem aqui, ó Algumas opções de relógio Que a gente pode mudar, né Olha só Isso aqui é bem interessante A gente pode colocar esse relógio aqui E eu posso mover ele, pessoal Para cá Para ficar no cantinho Ficar mais discreto Além disso Eu tenho a opção de mudar também aqui O estilo do relógio Olha só Várias opções para eu escolher O que mais vai se adaptar ao meu estilo, né Olha só Tem muito relógio aqui bacana Mas eu confesso Eu gostei Mais desse aqui Mais simplesinho, né Então ficou muito legal, né E aqui a gente já está seguindo Para a nossa personalização De widgets Ainda Na tela De bloqueio, tá Então selecionou aqui O widget A gente pode colocar Um calendário Ou clima A gente quer saber o clima, né Olha quantas opções tem Temos aqui, pessoal Clima da região Se você vai correr Se você vai fazer alguma atividade É importante você ter isso aqui, tá Então bem legal A gente colocou aqui O widget de clima A gente também pode colocar Um menorzinho Caso você queira Pode colocar Simplesmente Um de umidade Um de fases da lua Temperatura atual Olha só que legal Ficou bem bacaninha E fica aqui alinhadinho Ao que a gente quer, né Então aqui Achei bem legal E está aqui, ó Nossa tela Para a gente finalizar aqui A tela de bloqueio A gente pode colocar Uma mensagem aqui, pessoal Ou pode colocar O seu telefone Pode colocar O seu Instagram O seu WhatsApp Você que escolhe aqui Pode colocar Sei lá O seu Instagram Para ficar aqui Sua arroba E Está aqui, né De repente A gente pode até Deixar aqui modificado Deixando desse jeitinho Aqui, ó Olha que legal Concluído, pronto Aqui vai ficar A mensagenzinha, né Quando você estiver Na tela de bloqueio Vai aparecer aqui O seu dispositivo Com esse visualzinho Aqui, ó Super interessante, né E aqui, ó A mensagenzinha Que você deixou No seu celular Ainda um pouco Da parte de personalização Vamos entrar agora Na parte de otimização Do seu celular Olha só, pessoal Aqui na parte De configurações O que é que você pode fazer Você pode simplesmente Ativar um recurso Que é muito útil E vai te ajudar demais No seu dia a dia Aqui na parte De conexões Olha só O que você pode fazer Pessoal Aqui você tem A opção de NFC e pagamentos Então você vai Ativar o NFC e pagamentos Dá para fazer pagamentos Por proximidade, né Chega na maquinetinha, né E você vai Encostar o seu telefone E fazer o pagamento Além disso aqui Você pode vir aqui Na parte de Central de controles E adicionar O recurso De NFC Aqui na sua central De controles Que ela não vem Por padrão Então aqui Nessa canetinha Você vai selecionar Você vai editar E aqui você vai Remover algum Que você não queira Por exemplo Esse aqui E vou adicionar O NFC aqui Vou procurar Ele vai estar por aqui E aqui é só eu tocar Ele vai estar disponível Aqui na minha tela Então sempre que eu Precisar Do NFC Para conectar Um dispositivo Bluetooth Ou fazer algum pagamento Já vai estar aqui, né Mas não é apenas assim Que faz o pagamento não, pessoal Você precisa simplesmente, né Ativar a sua carteira Aí no seu smartphone Então se você For lá no Google agora Você vai baixar a Wallet Para fazer o pagamento Então assim que você baixar Você vai instalar No seu telefone E a gente vai Ativar a carteira Agora Aí no seu celular Como é que você faz isso? Aqui na parte De configurações Você vai entrar na parte de Aqui, ó Nessa partezinha aqui Onde tem Aqui, pessoal No Recursos Avançados, tá Embaixo do ícone da Google Aqui em Recursos Avançados Você vai simplesmente Olhar para a tecla lateral Em tecla lateral Você vai colocar aqui, ó Abrir aplicativo Toca nessa engrenagem E aqui, pessoal Você vai selecionar O aplicativo de carteira Selecionou o aplicativo de carteira Toda vez que você der Dois toques na tela lateral Vai abrir aí A sua carteira da Google Mostrando para vocês, né Que vocês tem os cartões Aí já gravados No seu dispositivo É mais uma comunidade Que você tem, né Na hora de utilizar O seu smartphone Fazer um pagamento Enfim Vamos agora ativar Recursos de segurança Aí no seu Samsung Galaxy A16 Pessoal Aqui na parte de configurações Temos aqui Tela de bloqueio Aqui em tela de bloqueio O que é que você pode ativar Para te dar uma segurança a mais Enquanto você está utilizando O seu dispositivo Olha só, pessoal Temos aqui uma opção chamada Desbloqueio Extra O que é que é isso? Pessoal, isso aqui É uma função Que vai te permitir Uma segurança a mais Para seu dispositivo Olha só Desbloqueio Extra Ele mantém Esse dispositivo aqui Desbloqueado Enquanto ele está com você Quando ele se afasta Ele não vai ter mais Essa segurança total Então a gente tem aqui Detecção de modo bolso A gente pode ativar Essa funçãozinha aqui Então sempre que você Colocar o seu telefone No seu bolso Ele vai fazer a detecção Então isso aqui É bem importante Você ativar Temos também Lugares de confiança Pessoal Sempre aqueles lugares Que você visita A casa da sua mãe Da sua avó Da namorada Trabalho Vai ser o local De segurança aí Do seu celular Então você pode Configurar aqui Os locais de segurança Que você pode botar Então isso aqui também É bem importante Você fazer Outra função Que você tem que ativar agora É dispositivos de confiança Se você tem um smartwatch Se você tem um galaxy watch Também você pode fazer aqui A configuração de dispositivo E sempre que ele estiver pertinho Seu telefone vai estar desbloqueado Isso aqui é uma segurança a mais Para vocês Ainda falando de segurança Pessoal Temos aqui uma função Que você tem que verificar Se está ativada Aí no seu Samsung Galaxy A16 5G Olha só pessoal Você tem que vir aqui Em segurança e privacidade E aqui pessoal Temos vários recursos Como por exemplo Gerenciar permissões Controles adicionais E aqui temos O bloqueio ao desligar Você tem que verificar Se essa função está ativada Aqui para vocês Porque toda vez que você Tentar Desligar seu telefone Ou quando alguém Tentar desligar Não vai conseguir Porque tem que ter Uma senha Então fica ligado Nisso aqui Tem que estar ativado No seu smartphone Além disso aqui Temos mais funções De segurança Como essa opção Do Wi-Fi seguro O que é que é isso O que é que é Wi-Fi seguro Pessoal Você vai proteger A sua privacidade Proteger automaticamente E ver o seu histórico De proteção Então você vai selecionar Essa opção Você pode colocar aqui A sua localização E fazer A ativação Do Wi-Fi seguro Desse jeito Olha aqui pessoal Isso aqui é mais segurança Para você Enquanto você Utiliza o seu smartphone Suas conexões Vão estar seguras Com privacidade Então você vem aqui Plano de proteção Tem isso aqui Essa opçãozinha aqui Ele te dá Até 1024 MB grátis Ou seja 1 GB grátis Aqui para você utilizar Você pode proteger Aqui o seu Wi-Fi Até 1 GB Está protegido Na navegação Então isso aqui É bem legal Você tem que ativar Isso aqui Além disso aqui Proteção automática De Wi-Fi Somente para Wi-Fi público Porque se você usa muito Wi-Fi público Pessoal Está em biblioteca Você está em Enfim Ele dá a mensagenzinha Aqui Tem que dar acesso A localização Então quando você Dá acesso a localização O tempo todo Ele vai proteger também O Wi-Fi Que você está utilizando Partindo agora Para configurações Do visor O que a gente pode fazer Para otimizar Ainda mais O seu celular Samsung Galaxy A16 E deixar ele mais Incrível do que nunca Olha só pessoal Aqui na parte do visor O que é que você pode fazer Já de cara Olha só Suavidade do movimento O que é que é isso aqui pessoal É a taxa de centralização de tela Você pode deixar no padrão Que é 60 Hz Você vai economizar mais bateria Só que Se você quer ter Transições mais suaves Mais qualidade No brilho máximo Desse displayzão aqui Você pode deixar no alto Então vai de você Quer economizar bateria Deixa no padrão Quer deixar normal Aproveitar o máximo Deixa aqui No alta Ainda aqui na parte do visor O que a gente pode fazer Você pode aumentar o tamanho da fonte Se você acha que a fonte está pequenininha Você pode aqui pessoal Aumentar o tamanho da fonte Deixar ela maior Olha só como ela fica grandona Então para quem tem Avó Avô Tem problema para enxergar Então você pode simplesmente Deixar Desse tamanho aí Grandão Então isso aqui é bem legal É uma opção bem interessante Para você Deixar aí no seu dispositivo E aqui na tela A gente pode simplesmente Também deixar uma função Corrigir Por padrão O Galaxy A16 Ele vem com Duração da luz do fundo Durante 30 segundos Pessoal Para mim Eu acho um pouquinho Chato essa opção Mas se você quer Um pouquinho mais de segurança Pode deixar aqui Em 15 segundos Ou até mesmo Um minuto Mas Essa função aqui É bem legal A tela fica ativada Enquanto você está Olhando para ela Então você pode simplesmente Deixar aqui 15 segundos Para bloquear logo a tela Escolha C E você vem aqui Deixa ativada aqui Essa função Bloqueou a tela 15 segundos Enquanto você estiver Olhando para a tela Ela vai ficar aqui Desse jeitinho Aqui Então isso aqui é bem legal E para a gente finalizar Por último Mas não menos importante Bora fazer aqui Algumas configurações De câmera Pessoal Olha só Aqui o que você pode fazer Galera Aqui você pode simplesmente Organizar a sua câmera Do jeito que a minha está Olha só Aqui nessa parte de configurações A gente pode colocar Essa grade aqui Fica melhor para você tirar foto Fica mais organizado Então aqui na parte Configuração de câmera O que você pode fazer Olha só o que eu ativei no meu Marca d'água Para todo mundo ver O meu celular Aparece aqui nas fotos A marquinha Eu tenho aqui também Pessoal Salvar selfies Como visualizado Ele não espelha Então isso aqui fica bem legal A gente pode também Colocar aqui Ativar estabilização de vídeo Se você gravar muito vídeo E linhas de grade O seu deve estar desativado Você vem aqui E ativa Deixando aí O seu Samsung Mais incrível do que nunca Super otimizado Com essas dicas e truques Para todo mundo Que agora Já tem O seu mais novo Samsung Galaxy A16 Pode ser E aí Obrigado.